reclamando, falando que moto desliga, moto adia as paradas constitucionárias, diversos problemas Fala fofa! Seja o bom dia que você deseja Mais uma vez, sejam todos muito bem vindos ao canal Papo na Moto Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje que é Problemas nas ondes? Segue a vinheta! Senhoras e senhores! Senhoras e senhores! Bem pessoal, eu sei que o vídeo é sobre as ondes, mas se você pensou em Royal Infield, você pensou Royal Infield, Campinas e Piracicaba, a concessionária Royal Infield Campinas é a melhor concessionária Royal Infield do Brasil! Isso é indiscutível! E tem também agora a sua irmã caçula, a concessionária Royal Infield Piracicaba, localizada no suntuoso Shopping Piracicaba, vale muito a pena você pegar a sua patroa ou a sua esposa Ir conhecer o Shopping Piracicaba e sair de lá com a sua Royal Infield, Royal Infield Campinas e Piracicaba Eu recomendo! Bem pessoal, vamos lá então bater esse papo aqui e diversos vídeos que eu venho trazendo E eu pode ver que nem tenho falado tanto de zontos, tá pessoal? Eu parei um pouco de falar de zontos aí, estou falando de outras coisas, outras marcas Inclusive, marcas agora estão vendo aí a Cavazac, né, Cavazac que já está patrocinando o meu canal, a Z1, lá de Ribeirão Preto, logo logo vocês vão ver o bordão que eu vou trazer para a Z1, né, mas a Cavazac está no meu canal, é Royal, então eu tento me focar mais nessas motos que de certa forma eu tenho mais familiaridade e também por ser o meu negócio, né, vocês estão patrocinando o canal, então eu trago mais essas motos, mas eu recebo diversos comentários aí nos meus vídeos, que não tem nada a ver os vídeos com as zontos, do pessoal falando se eu estou sabendo dos problemas que vem acontecendo nas 350, e a questão do pessoal me procurar para falar desses problemas, proprietários geralmente, se dá em questão aqui da minha predominância, né, que eu tive, da minha relevância que eu tive aqui com as zontos, como vocês sabem eu sou proprietário dessas zontos, a V310, essa moto está zerada, com apenas 6 mil quilômetros, essa moto está à venda, pode ser sua, pode entrar em contato no Instagram, está aqui embaixo para vocês, o papo na moto oficial, pode entrar lá, a gente pega, é, negocia essa moto, e é preço de CG, tá gente, estou vendendo a preço CG, uma moto que eu gosto bastante, como falei vocês, zerada, mas eu tenho que vender justamente para liberar espaço na minha garagem, para novas motos, como falei, patrocinadores novos chegaram, e não faz sentido andar com uma moto, que não seja um patrocinador meu, né, eu estou praticamente pagando, né, para divulgar a moto, não faz sentido, né, então, Instagram papo para moto oficial, essa moto pode ser sua a preço de CG, tá, então, muita dessa procura que o pessoal tem ainda no meu canal até hoje, para falar de zontos, se faz por conta dessa moto, eu trouxe, o que eu tive de problema com ela, eu mostrei, agora está na casa de 6 mil quilômetros, eu não tenho problemas, então, o que está pegando realmente, pessoal, é a 350, né, pessoas dizendo que tiveram motos que já pagaram diversas vezes quando estavam em funcionamento, colocando no guincho, inclusive indo para a concessionária e não tendo solução, né, diversas, diversos problemas, diversos relatos, e aí, eu falei assim, pô, vou fazer um vídeo para dar a minha experiência como proprietário das ontes, tá, porque essa moto aqui, pessoal, essa moto eu comprei ela, na verdade, primeiro eu comprei porque eu gostei, né, essa moto eu gosto muito de andar com ela, é uma moto que dá prazer de você rodar com essa moto, então eu comprei para, primeiro que eu gostei e segundo para fazer conteúdo, e o que eu tive de problema com essa moto, eu mostrei para vocês, né, o único problema que eu tive foi com relação aqui, aquela buchinha da casa, da mesa, que ficava tudo solto, o guidão, etc e tal, mas fora isso eu não tive mais nada, né, então, meu canal cresceu muito em zontos, isso aí trouxe benefícios para o meu patrocinador, que no caso, a Soul Wind Seguros, né, a Soul Wind Seguros se tornou aí, eu acho que, pelo mundo que ele apresentou para mim, eu acho que um dos maiores seguradores, o maior corretor seguro, né, de zontos do Brasil, lá a Soul Wind Seguros, então, indiretamente, quando eu pego uma moto dessa, é todo um ecossistema que se beneficia, né, eu me beneficio por causa de visualização, apesar de pagar bem pouquinho visualização, mas eu me beneficio pelo prazer de estar andando com a moto, que eu gosto dessa moto, e os meus patrocinadores, eles se retroalimentam diretamente com o produto, que no caso aqui, a Soul Wind, né, se deu muito bem com as zontos, ele estava, foi que teve uma parte, uns meses que ele fez aqui com a 350, assim que saiu a 350, ele fez 16 novas apólises, só de 350, só de zontos, né, então, eu fico muito feliz em também estar, é, proporcionando isso para o meu patrocinador, mas vou fazer o seguinte agora, eu vou subir aqui na minha Zontos V310, e eu vou participar com vocês no melhor lugar, que é para falar sobre essa moto, que é em cima dela, bora lá, pessoal. Bem, pessoal, vamos lá, sejamos sinceros, é uma linda moto, né, fala a verdade, que moto linda, mas enquanto eu vou colocando aqui a minha blusa, a minha luva, eu quero aqui dizer que seguro, seguro, é só com a Soul Wind Seguros, a Soul Wind Seguros é a corretora que segurou essa minha zontos V310 por apenas 150 reais por mês, seguro por seguro, e foi o melhor preço que eu achei em 5 contrações que eu fiz, Soul Wind Seguros, pode entrar em contato aqui embaixo, corretor Santana, diz que é do canal do Rick, do Papo na Moto, que com certeza, você vai ter um desconto especial, um seguro do seu veículo, seja de conforto, e de qualquer lugar do Brasil, Soul Wind Seguros. Bem, pessoal, vamos lá, deixa eu ligar aqui a minha moto, olha só, vê só se não é uma, uma, se não é lindo esse painel, gente, que moto incrível, né, moto gostosa demais para passear, você dar sua volta, uma moto muito econômica, é uma moto que eu gosto bastante, mas não estamos aqui para dizer o quanto que eu gosto dessa moto, mas sim para falar sobre os problemas que vem surgindo aí na linha Zontes 350, como eu falei para vocês, diversos relatos, inclusive, se você for um proprietário de uma 350 da Zontes, desses relatos aqui embaixo, se você teve algum problema, tudo, para a gente também conversar com quem realmente tem a moto, né, não com o leitor de ficha técnica, que fala que as duas das motos são maravilhosas, etc e tal, né, só o proprietário realmente é o que sabe falar sobre o seu produto, né, então, diversas pessoas aí reclamando, falando que moto desliga, é, moto adia as paradas comissionárias, diversos problemas, e, inclusive, a E350, né, a E350 já teve alguns vídeos aí das pessoas mostrando que as lanternas ali estão vazando, estão minando água, está aparecendo o painel que tinha na minha Royal Enfield, em marea, pô, na minha em marea, o painel entrava tanta água que estava para criar betas, né, e agora, nos faróis ali na parte dos LEDs, né, da lanterna, do farol ali dianteiro da E350, ali também parece que está minando água, né, está dando muita umidade ali, isso que é verdade, e aí alguns vídeos, mas para falar da E350, nada melhor que o meu irmão Chico Sepúlveda, que ele comprou a moto, e o Chico tem credibilidade, né, então, acompanhe lá que o Chico, ele fala tudo sobre essa moto, mas no restante tiveram as reclamações aí, o pessoal perguntando para mim o que eu acho, né, bem pessoal, vou falar para vocês da minha experiência como proprietário, sim, proprietário, então, quem é proprietário tem propriedade para falar da moto, tá, uma coisa, é como eu falei para vocês, vocês verem, eleitor de ficha técnica, elogiando marca, babando ovo, para poder ganhar patrocínio, né, para ser chamado para o biscoitinho, outra coisa é quem comprou a moto, quem pagou com o suor dele, que é o meu caso, né, então, a minha experiência com as outras, posso falar para vocês que é a melhor possível, eu gosto bastante dessa moto, é uma moto, como eu disse, é extremamente econômica, é uma moto que não me dá problema, já deu, sim, deu, que era a questão do ficar tudo mole, o guidão aqui, porque estava com as borrachinhas zoadas lá, mas foi resolvido na segunda vez que eu reclamei, né, na primeira não adiantou, mas na segunda resolveu, eu estou muito feliz com a minha moto, com relação aos problemas a 350, assim que saiu as motos, eu acho linda aquela GK, eu acho linda a GK 350, eu deria aquela moto, venderia essa daqui, pegaria aquela para mim, está tudo bem, mas uma coisa que me incomoda tanto na GK, quanto na E, na T, é a questão da revisão a cada 3 mil quilômetros que a JTZ colocou nas ontes, gente, para mim não faz sentido, como consumidor, como proprietário, parece que está sendo um caça-níquel, sabe, parece tipo assim, se eles pudessem mandar você voltar a cada mil quilômetros de uma concessionária, para você pagar lá, para você deixar dinheiro na concessionária, para mim parece simplesmente isso, parecer apenas um caça-níquel, porque, pô, não faz sentido, essa minha moto aqui, era uma revisão uma primeira com mil, depois a cada 5 mil quilômetros, então 5 mil quilômetros é dentro do aceitável, agora a cada 3 mil quilômetros, pô, por que que mudaram o período de revisão da 310 para 350? Ai, Rick, mas é outra mecânica, é outra moto, não sei o que, gente, pode ser o que for, mas a JTZ, olha que louco do caminhão, dá uma olhada, que nem um desesperado, se eu não presto esse retrovisor aqui, já era, mas a JTZ, pessoal, ela é conhecida, a JTZ, a JTZ, por trazer produtos de qualidade, né, então, e sempre garanto seus produtos, você pega aí, por exemplo, não há necessidade de você colocar a revisão a cada 3 mil quilômetros, é uma moto boa, uma moto não dá problema, e aí os caras colocam a cada 3 mil quilômetros, esse aí foi um dos motivos dos quais me afastaram de ter uma moto da JTZ, eu teria, eu teria aquela scooter, a E350 deles, para poder viajar, porque eu adoro viajar de scooter, mas é inviável para uma viagem minha, eu viajar com uma E350, por que se é a cada 3 mil quilômetros, eu não poderia, por exemplo, ir daqui até a Argentina, eu teria que rodar 1.500 quilômetros e voltar, por que senão eu perderia a garantia, e eu falo para vocês, que são proprietários de Zontes, seja a área 310 como a minha, seja a 350, não abra a mão da garantia, não abra a mão, tá, faça o que for, atrasa a pensão alimentícia, mas não deixe de pagar a revisão em dia, porque pode ser que lá na frente vocês vão precisar, e se cair na mão do condicionário, não tiver coberto pela garantia, vocês vão tomar uma invertida, vocês vão chorar, então, a questão é essa, eu teria tranquilamente uma scooter, ou então, se fosse uma moto, uma GK350, que é a moto que mais me agradou ali, porém, essa política de uma revisão a cada 3 mil quilômetros da JTZ, para mim não justifica, para mim, tá, como consumidor, não justifica, para mim é apenas um caça-níquel, pô, tá parecendo o Dafra, tá parecendo o Dafra, a Dafra que tem suas motos, coloca lá a cada 3 mil quilômetros, você encostar o umbigo lá no, na recepção, no caixa lá da concessionária, não faz sentido, pô, então, eu não teria por conta disso a 350, e outra também, a gente sabe que todos os assamentos, quando chegam, logo no começo, tem muito boi de piranha, né gente, quem compra, tá sendo ali Beta Tester, o Brasil é o único país do mundo, onde o cidadão, ele paga para ser o Beta Tester, ele aceita voluntariamente ser Beta Tester, e paga para isso, é assim, tô falando da questão das motos aí, foi assim com a Scrumber 400, que pipocou de problemas, problemas, a Triumph, a Barra Bajaj, a Scrumber 400, cheia de problemas, todo mundo comprou aí, reclamando da moto, lotado de problemas, e assim também com outras motos, até a Saara 300, foi chamada para recal, porque seria diferente com a JTZ aí, com as 11, 350, então, o que eu penso aí, para finalizar esse vídeo, em relação aos problemas, né, problemas, eles vão surgir, tá no começo, no começo realmente é complicado, mas o mais importante de tudo, é você estar coberto pela garantia, e quando precisar, levar a sua moto, e ter um atendimento digno, um atendimento respeitoso, por parte aí da concessionária, e o mais importante, resolver o problema, ainda que seja aí, como eu falo, ah, tá desligando minha moto, ou então, tá entrando água, água, tá minando água, tá para criar beta, no farol lá da E350, seja qual for o problema, o importante é que tenha resolução e rápida, né, então, eu penso dessa forma, eu particularmente com as 11, 310, o meu canal se tornou referência da marca aqui no Brasil, e por incrível que pareça, não foi por conta de problemas, foi por conta de mostrar a moto aqui, no meu prazer, rodando com a moto, e eu peguei a moto mais flopada da linha, né, porque teve a moto que mais vendeu foi a T350, depois, desculpa, a T310, depois foi a R310, e essa daqui é o flop do flop, né, essa aqui eu falo para vocês, parece que em um ano e pouco, venderam apenas 200 e poucas motos, pouquíssimas motos nessa cor branca, que é a cor mais bonita da V, inclusive, se você for comprar essa moto, você vai estar comprando, além da moto mais bonita, quase que uma raridade, né, porque foram vendidas essa cor aqui, branca, esse branco gelo aqui, bonito, foi em torno de 200 e poucas motos totais da linha V, e essa daqui, sei lá, umas 50, 80 motos no máximo dessa cor que tem no Brasil, né, então, se você for comprar essa minha moto aqui, vai estar pagando preço CG, e levando uma moto de muita qualidade, então, meu canalho, se tornou referência aí de zontos, todo mundo hoje me procura aí, tanto por questão de problemas, por questão de zontos, mas não por conta de problemas, né, por conta da experiência satisfatória que eu tive com a moto, e isso é muito legal, né, então, finalizando o vídeo aqui, e antes de finalizar o vídeo, eu quero agradecer a TCP Pneus Remount, a TCP Pneus Remount, produz pneus de extrema qualidade e segurança, há mais de 20 anos, TCP Pneus Remount, então, pessoal, para finalizar o vídeo aqui, problemas, é começo, tudo isso aí realmente está sujeito, é uma coisa que me incomoda realmente, já deixei bem claro isso, revisão a cada 3 mil quilômetros, eu espero que lá na frente, a JTZ mude isso, até como sinal de mais confiança do seu produto para o consumidor, e tá arriscado a ter esses problemas, tá, mas o mais importante de tudo, é como o pós-venda, a concessionária onde você comprou sua moto, ela vai resolver esses problemas, né, então, é isso que eu tenho a dizer, eu, graças ao criador, estou muito feliz com a minha moto, não tenho problema algum, a minha opção de vender essa moto, é apenas, única e tão somente, olha uma BMW Scooterzinha aí, ó, C400X, o meu único intuito de vender essa moto é só para liberar espaço na minha garagem, para colocar um monte de um patrocinador, pô, eu tenho um patrocinador da Royal, tenho motos, vou ter motos, né, possivelmente da Kawasaki, e não faz sentido andar com uma marca no carro, na qual eu estou pagando para divulgar, né, a JTZ vendeu muitas ontes, mediante o meu canal, então não faz sentido eu ficar rodando com a moto, mas eu não tenho o que reclamar da moto, é uma moto que sempre me atendeu muito bem, é muito prazerosa de pilotar, e essa moto, onde chega, ela chama atenção, é praticamente uma exclusividade, a V310, branca do Rick, tá certo? Pessoal, vou parando por aqui, se não é inscrito, se inscreva, dê seu like, ative o sininho, estará me ajudando, dê os comentários aí, problemas na 350 das ontes, vocês já esperavam por isso? Mais uma vez, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON